E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um jogo de tiro NFT Um FPS NFT, é isso mesmo que eu tô falando pra vocês Eu tô muito rapado, se vocês não conhecem mano, vocês não sabem Eu tenho um outro canal onde eu criava conteúdo de Fortnite durante 4, quase 5 anos lá E eu sempre gostei de jogos de tiro mano, Call of Duty, Fortnite, Free Fire, tudo que vocês imaginarem E agora que tem praticamente um CS, NFT, eu tô rapado demais A venda pública já começou mano, pra você comprar suas boxes ali se você quiser E ele além de tudo é free to play né, você pode comprar skin, você pode comprar arma, tudo ali Mas o jogo é free to play e eu vou mostrar pra vocês agora Antes de qualquer coisa, deixa aquele likezão, fideliza, se torna membro aqui do canal, dá essa força Se inscreve no canal, ativa o sininho pra tá fortalecendo demais, beleza? E não esquece de apoiar a patrocinadora aqui do canal, a CoinEx Que é a corretora que mais aposta em criptomoedas, em ativos da GameFi hoje no mercado Então se você é um entusiasta de jogos NFT assim como eu Você tem que fazer o seu cadastro na CoinEx, tá perdendo oportunidade cara CoinEx, o link tá na descrição, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo E eu já estou aqui no site desse jogo incrível, chamada MetaStorm Galera, esse jogo aqui não é uma dica de investimento, não é um vídeo patrocinado É só um jogo que eu achei, que eu acho muito interessante e resolvi trazer pra vocês Beleza? MetaStorm, o melhor jogo de tiro em primeira pessoa Construído em blockchain, jogue para ganhar Para PC e VR Sim gente, não tem mobile esse daqui Esse aqui tem pra PC Não parece pedir um PC tão forte, tá? Ele parece ser pedir um PC ali Razoável pra você conseguir jogar É free to play E mano, tem muita coisa boa Muita coisa interessante relacionada a esse jogo, tá? Além de ter VR também, mano Que é algo incrível, né? Demais E tem o metaverso dele, que vão ter outros jogos relacionados a ele Que a gente vai falar depois, beleza? Jogue para ganhar para PC e VR Negociação NFT Grátis para jogar Imagina, você vai lá, consegue uma skin de arma Você vai, consegue vender e tal É bem interessante Aqui, a gente já consegue ver um trailer do jogo Tá? Vou abaixar um pouquinho aqui O trailer do jogo tá incrível, mano Tá insano demais Tá muito bem produzido Olha só, quando você vê esse aqui Aparecendo uma mãozinha É porque esse aqui é o do VR Tá? Ah, ó Esse aqui já é, ó Tem aquela inclinação ali, mano Tipo do Raybon Variedade de armas incrível já Bom, o jogo já tá lançando agora, ó O cara jogou carregador Pegou Gente, sinceramente Vou falar pra vocês Os jogos NFTs só estão evoluindo Esse negócio Jogo idle Que você só clica ali E fica no automático Isso aí vai acabar Pra NFT, mano Vai ter ainda? Vai Pode ter um ou outro ali Mas a tendência é os jogos evoluírem E mais jogos de qualidade gráfica chegarem Mais jogos NFT com qualidade gráfica E irem chegando no mercado Mano, olha isso Bem interessante, cara Eu vou ser sincero pra vocês Esse aqui, filho Eu vou jogar e muito Não é pouco, não Além de ser free, né, rapaziada Aqui é uma É algo muito positivo Como que vai ser Pra você ganhar o toque A gente não sabe ainda, né? A gente deve ter rankings Dentro do jogo Que vai fazer com que a gente ganhe Algo assim Beleza? O que é o MetaStorm? MetaStorm é um Shorter FPS VR Baseado em Blockchain Com uma enorme coleção De armas modernas Que os jogadores Podem usar Para equipar Subir de nível Completar missões E ganhar tokens Subir de nível Completar missões E ganhar tokens Então Talvez Subindo de nível Você vai ganhar um Completou as missões Você ganha outro Tem aquelas tarefas Ah, você eliminou Sei lá Mil pessoas de sniper Mil pessoas de pistola E quando você completa Aquelas taskzinhas Você vai ganhar um pouco Do token também E tal Tem as transações ali De skins Skins de personagens Skins de arma Isso é maneiro Cada jogador tem oportunidade De construir mapas De batalha Coletar armas E até roubar tokens Exclusivos de outros jogadores Isso é interessante Como que seria isso, mano? Será que você entra na partida Com tanto de token Todo mundo aposta Esse token E o cara que ganha Ele leva o token De todo mundo Ali no FPS Caraca Seria incrível demais Eu quero saber de vocês O que vocês acham disso, mano? Eu tô trazendo jogos Pra vocês Com grande potencial 2022 Tá só começando Tem muita coisa boa Pra chegar ainda E tem muita gente Desacreditando Dos NFTs, hein? Isso só tá começando, hein? Só tá começando Aquilo lá Igual o Bomb De botar tudo Automáticozinho ali Igual outros jogos Que você ia clicar Aquilo ali Era brincadeira De criança Perto do que tá vindo agora, mano O que tá vindo São coisas gigantescas São projetos enormes O Metal Storm Também funciona Como base Pra desenvolver Seu próprio projeto FPS com qualquer ideia E a razão pra isso É que o Metal Storm É que o Metal Storm Inclui muitas funções Armas Projéteis Uniformes Personagens Vários modos de jogo E etc Então Praticamente tudo ali Vai ser NFT Você vai poder criar mapas Também Será que tu vai criar um mapa? E cada pessoa Que joga no mapa Você ganha uma porcentagem ali Que as pessoas Pagam pra entrar no mapa Não tem como saber, mano Não tem como saber O jogo não lançou ainda Mas Por que que eu trago pra vocês Os projetos? Pra vocês verem que É algo com grande potencial Quem chega cedo Bebe água limpa Então No dia que eu lançar Entra Estuda o jogo Vê se é interessante pra você Se for Continua ali, mano Que vai valer a pena Se não for Pula pra outro A gente tá aqui pra isso Né? Pra gente trocar informações Tá sabendo de um NFT? Bom Passa aqui pro Diego Também Comenta aí nos comentários aí Que eu vou tá lendo E posso tá trazendo pra você Beleu? Beleu? Beleuça Caixa NFT Vários tipos de NFT boxes Darão aos jogadores Várias vantagens no jogo Como armas e equipamentos exclusivos A capacidade de desbloquear Habilidades específicas Como um ataque de míssel Chamar um helicópter E etc Como tem no COD, né? Que a gente tá lá na trocação lá Pum Liberou Apertou bem os míssel E tal Isso é interessante A capacidade de abrir novos mapas Para batalhas E capacidade de passar Para um novo nível De jogo com rivais mais fortes A gente tá vendo aqui Que tem várias boxes Dá pra ver que tem a corzinha diferente Isso significa Provavelmente as raridades Interessante Aqui, ó Equipamentos NFTs Meta versus Do Meta Storm No Meta Storm Você pode jogar Não apenas no seu PC Mas também sentir uma imersão Completa no jogo Usando VR O RV permite Que um jogador Se torne parte Do mundo do jogo Se acostume com o papel Do seu personagem Sinta e entenda a história Mais profundamente Aqui tem um outro trailer Que eu não vou botar O link vai estar na descrição Se você quiser ir lá Só entrar na descrição E ir lá no linkzinho Pra você poder ver aqui do VR Senão vai ficar muito grande o vídeo Vai ficar muito extenso Conceito De jogo O conceito do jogo Inclui vários modos de jogo Um dos modos É criar seu próprio mapa Para jogar Para ganhar tokens Jogadores podem criar Seus próprios cartões E ganhar fichas Quando outros jogadores O visitam De jogo Eu não tinha lido o site ainda Eu gosto de ter a reação Junto com vocês Ver o que eles tem Para oferecer aqui Reagir junto com vocês E conversando aqui Eu só vi o jogo Vi que ele era interessante E resolvi trazer para vocês aqui Mano Isso é incrível demais Isso é incrível demais Quem tem criatividade Vai se dar bem Os jogadores podem criar guildas E lutar entre si Para roubar as terras Guildas podem construir Suas casas Sedes e etc Caraca Interessante Quando tem sistema de guilda PVP Vai ter guerra e tal Da hora Área coberta Comunidade Modos de jogo Modos de história Deathmatch E o modo guilda Interessante Mapa personalizado Construa seu próprio mapa Para jogar E ganhar Beleza Aqui embaixo Modelo Detoken Ficha Mete aqui Fornecimento máximo 500 milhões Usado para completar missões Com gotas raras Detoken NFT Realização de eventos No jogo Aposto para receber Recompensas semanais Na forma de tokens Mesh e NFT Realizações de grandes torneios Entre guildas Caraca Isso é interessante Se não tiver Pay to win Já é bom Se todo mundo tiver Que se garantir Só no tiro Para ganhar o torneio E ganhar tokens Eu acho que vai ser top Demais Vai ser muito competitivo Compra de terrenos Você vai usar ele Para fazer muitas coisas Dentro do jogo Isso é uma forma De estar queimando Ali dentro Então o token É interessante Está aqui o roteiro Realização de uma campanha De marketing Para desenvolver A comunidade Venda privada Venda pública Listagem de mais tokens Versão pré-alpha Aqui ó Primeiro trimestre de 2022 Segundo trimestre de 2022 Criação do marketplace Versão beta fechada Realização de venda NFT Versão de beta aberta Inteligência de jogo humano Troca de armas Modo de mergulho Mira a laser Interessante Realização de venda De terrenos do metaverso Terceiro trimestre Acesso antecipado ao metaverso Modelo 3D completo Lançamento de novos tokens Mapa Skin de arma Função de atualização de arma Está aqui Quarto trimestre Versão metastorm 1.0 Aplicativo PaiOS e Android Mano Vai ter PaiOS e Android Então já fica ligado Não vai ter só para PC Tá IOS e Android Provavelmente Quarto trimestre Lá em outubro Tá aqui ó A datazinha aqui ó Outubro Vai ser lançado o jogo né Tanto para PC Quanto para IOS e Android É algo interessante demais Aqui você consegue ver Equipe Todo mundo botando a cara Assim que eu gosto Tá Os parceiros BS Scan Pancake Swap Ó Crypto Labs Legal Interessante A Binance E aí rapaziada Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham desse jogo Você acha que tem um grande potencial Assim como eu estou achando aí De crescimento A venda pública Eu vou clicar aqui para vocês Pode ver aqui que a venda pública Está aberta Tá ó Vai fechar em 4 dias Em 2 horas Eu vou ser sincero para vocês Eu curti demais Achei bastante interessante Com certeza Eu vou estar jogando Porque eu adoro Jogos FPS Desde quando eu era moleque né Gente 30 anos Joguei muito CS Caralhan House 1.6 Tá ligado 1.8 Então eu chamo vocês aí Mano É free to play Se quiser participar Jogar comigo aí Só ficar ligado Que em outubro Vai estar lançando o jogo E tem bastante atualização Saindo E a gente sempre Vão estar postando Tudo nas redes sociais dele Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Valeu É nóis E fui